Olá, bem-vindos a mais um Propag Talks, o programa que a gente tem aqui no canal do Propag para falar sobre transformação digital, trazendo pessoas do mercado que participam desse processo, que estão vendo ele acontecer, vivendo ele ali na trajetória profissional. Hoje a gente trouxe a Maresca Tiveron. Obrigada por ter vindo, Maresca. Seja muito bem-vinda. Você tem experiência em escritório, você tem experiência em empresa. Como é que você se capacitou para poder entender um pouco melhor esse novo profissional, não só de compliance, mas desse jurídico que trabalha dentro das empresas e que consegue ser esse cara que não diz não por dizer não. Sair dessa postura de xerife e entrar numa postura mais colaborativa, mais cooperativa de entender o negócio. Como é que você se enxergou se capacitando e como é que você fez essa transição digital também? Quando eu faço uma autoanálise da minha carreira, eu realmente transitei em ambientes muito distintos, em perfis muito distintos. Então, eu inicio em um escritório de advocacia, onde eu tive uma experiência muito forte em consultoria. E aí a consultoria e escritórios médios, isso vale destacar, porque diferentes escritórios muito grandes, onde tem muita segmentação de áreas, o advogado atua naquela área específica. Então, ele vira expert naquele tipo de projeto, naquele tipo de assunto. Legal. Mas não foi esse a minha experiência. Isso são escritórios médios, mas com clientes muito grandes, bancos, empresas multinacionais, mas médios. Médio significa que é uma consultoria generalista, onde eu tinha que virar a chavinha toda hora. Então, vinha um cliente que tinha que montar um contrato de um produto novo dele, que era, vamos supor, a rede, tendo que, do zero, a gente montar um contrato, elaborar um contrato do TEF, que é o caixa da loja americana, ou do pão de açúcar, que era o cliente dela. Não tinha esse contrato. Não era um contrato padrão. O padrão era da maquininha. A gente agora tem que falar de TEF, de caixa. A gente tem que colocar todos os parceiros fornecedores desse serviço para fazer acontecer um pagamento no cartão do pão de açúcar e traduzir isso para comprar. Estou dando um exemplo. O escritório, ele me trazia esse tipo de exercício, tudo em consultoria, mas de aprofundar e virar a chavinha no business e no produto de cada cliente que aparecia ali. E eram muitos clientes. Ao mesmo tempo que eu estou falando de rede, mas também tinham clientes que tinham outros business que tinham imóveis e aí a gente também tinha a consultoria dos contratos de transação imobiliária que eles tinham. Então, isso já foi a primeira experiência de muitos anos, essa coisa de ter que virar a chave rápido, ou seja, aprender rápido, e aprofundar para poder traduzir isso em jurídico, em contato. O contratualista, ele tem essa visão, já tem que ter essa visão mais generalista. Mas eu também fiz pós-graduação na GV em Societário. Então, eu tive um conhecimento ali que eu também digo que foi muito importante para mim em Corporate, em Societário. Então, entender a empresa na sua essência e as relações da empresa com os stakeholders. Então, tive a grata oportunidade de ir nesses escritórios, por serem médios, conseguir fazer um M&A. Ao mesmo tempo que estava fazendo esse contrato que eu falei, do caixa, da loja americana, com a rede, eu também estava fazendo uma transação e tocando documentos societários de uma compra entre MAFRI e Banco do Brasil, em Votorantim, Banco Votorantim e outra empresa, porque os clientes eram do mundo financeiro. Mas então, societário, vamos lá, vamos fazer também. Aí, lá dentro do escritório, tinha também uma área de fundo de investimento. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito... De tédio, a gente não morre. Então, enfim, eu sempre quis aprender as coisas. Então, fiquei um ano focada ali numa área de fundos, para entender como é que o universo da CVM, que a gente está falando agora de outra coisa, de outra competência, que é valores imobiliários. Então, experimentei isso também. Então, só nesse tempão do escritório, eu já tive uma experiência bem diversificada no mundo de consultoria empresarial, de forma geral. Aí, eu fui indicada para trabalhar em Nova York. Então, trabalhei um ano no Greenberg, que é um escritório muito grande em Nova York. Essa experiência foi incrível para mim, no sentido de me trazer uma visão aí mais ampla, até, do papel do nosso país no mundo. Uma coisa de posicionamento de Brasil, das empresas do Brasil, no cenário mundial. Aqui dentro, para mim, não ficaram tão claros. Apesar da gente... Eu tenho interações com escritórios fora do Brasil, com alguns clientes fora. Mas o fato de estar lá, olhando para o Brasil, olhar sobre a ótica dos Estados Unidos, com um chefe americano, um advogado americano, que tinha uma carteira de Latinoamérica, e-Brasil, muito focada, foi muito importante também, para eu entender já o papel do Brasil, o potencial do país, o que se espera desse país, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, naquela coisa de enxergar a ilha, no longe da ilha, porque é difícil quando a gente está nela. Então, foi uma experiência muito incrível. E aí, pessoalmente falando, é impagável, assim, no sentido de quando eu voltei, já voltei, assim, para você ter uma ideia, eu voltei falando, nossa, eu quero abrir uma startup escritório. Então, assim, porque me testou muito lá, foi muito desafiadora, eu não fui para fazer a LLM, estudar, que é o Bidebook, que é um caminho mais... Você foi trabalhar direto, né? Fui, foi. Que ano foi isso, Maresta? 2003, 2008. Então, cheguei em 2007, e já fui para trabalhar. Não foi uma coisa, assim, um programa estruturado de escritório grande, foi assim, Maresta, não tem programa nenhum. Você vai lá, você vai trabalhar no Grinder, mas, assim, onde vai morar, se vira, vai lá. Você pegou a crise lá, não? Não, quando eu voltei, estourou. Minha sorte. E era ano de eleição, Obama, né? Então, aí foi quando eu cheguei, aí voltei para o Brasil. Até pensei em ficar, mas aí, então, como estava muito essa questão da crise, eu falei, acho melhor eu voltar. e aí voltei, mas para o mesmo lugar. Mas eu não era mais a mesma e estava no mesmo lugar, então, eu falei, não consigo. E, por incrível que pareça, o caminho natural seria para o escritório grande. Tive proposta desses grandes. Alguma coisa dentro de mim que eu não quero. Eu quero me desafiar mesmo, assim, quero ter a conversa com o cliente direto, eu quero ver o que é empresariar nesse país também. E tomar o lugar do meu cliente, assim, entender o que é isso. ter uma empresa. E eu fiz isso com o escritório próprio. E, para a minha grata surpresa, eu continuei atendendo o mercado de meu pagamento, mesmo sendo uma aresta para divulgados, ou estando em um escritório muito pequeno, com colegas da faculdade, que tinham techs, tinham labor, tinham trabalhistas, mas não tinha essa parte empresarial. Entrei, me juntei a eles e continuei atendendo. Atendi o Moip, o Aircard, desse jeito, porque o Igor, o fundador do Moip, na época ele falou, o que é a Maria? Eu saio do Veloz, mas ela saiu, mas é ela que me atendia, ela que me atendia, mas foi o menor, ótimo, vem pra cá, seja o meu jurídico interno e, beleza, ele pode continuar atendendo seus clientes nos outros dias da semana, digamos assim. Então, eu pude continuar vivenciando essa atuação como advisor, como advogada e compliance deste segmento de meu pagamento, mesmo em um escritório, uma startup, escritório próprio. E ali, eu tive muita essa experiência do que é empreender nesse país e me coloquei ali também no lugar do meu cliente até chegar a ZUP e me convidar pra de vez entrar com o crachá, de uma vez por todas 100% dentro do mundo corporativo. E aí, já num momento onde estava bombando o Fintech, eu entendi que eu deveria experimentar sim esse lado do balcão, porque o segmento que eu atuava há tantos anos estava muito numa onda muito boa de surfar. então, eu acho, Agás, que tudo isso que eu te falei, essas várias maneiras de me apresentar no trabalho, de me posicionar no trabalho, fez com que eu hoje tenha uma visão mais holística do negócio do que só um olhar de compliance de uma área jurídica de suporte. Eu acho que foi isso. Acho que uma coisa que é interessante até antes de ir para outro assunto é que não importa a pesquisa que a gente lê ou com quem a gente conversa, o que está em comum em todas as respostas é isso de ah, eu tive que aprender rápido e aprender, aprender e essa coisa, mas que nesse mundo atual o saber aprender rápido e essa curiosidade constante é comum, pode ser jurista, pode ser economista, pode ser todo mundo que a gente conversa tem em comum essa resposta, esse lado, isso é bem legal. Nossa, Brimaresca, muito obrigada, acho que aqui, assim, essa última fala excelente, aqui no Instituto a gente também acredita muito nessa transmissão de conhecimento, educação financeira, o poder que isso tem, né, então, enfim, muito obrigada por ter dividido com a gente toda essa história. E aí, né, pessoal, para quem assiste aqui para continuar vendo novos episódios do PropagTalks é só se inscrever no canal, ativar o sininho que teremos mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado, Mariette. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, que é ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.